J. James, áudio e vídeo 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 Jotas Jamis, áudio e vídeo Meu amor, não sei que vou Meu esquema me ligou Mas nessa pandemia Meu amor, não sei que vou Eu não sou todo Que querer bolar a cega Eu não sou todo Eu não sou maluco não Ele vai me jogar no chico Passe a cozinha 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 Eu não sou todo Meu esquema me ligou Eu não sou todo anka Eu não sou todo Ele chama meu de rio, ele chama meu de rio Mas não sapata minha, meu amor, não sei o que vou Eu não sou doido, e quero bolar a seca Ele não sei o que, eu não sou maluco Filhinho ainda de velho, vai me jogar no chão Passa a cozinha, passa a cozinha, passa a cozinha Nas loucinhas do ré Passa a cozinha, passa a cozinha Passa a cozinha, passa a cozinha Nas loucinhas do ré Passa a cozinha, passa a cozinha Passa a cozinha, passa a cozinha Nas loucinhas do ré Passa a cozinha, passa a cozinha Jotas Jamis, áudio e vídeo